Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Põe o pé no chão que não tem um botinho Põe o pé no chão que não, põe o pé no chão, põe o pé no chão Põe o pé no chão, põe o pé no chão Põe o pé no chão, põe o pé no chão Põe o pé no chão, põe o pé no chão Põe o pé no chão, põe o pé no chão Aê, boteu o pescoço! Aê! Bora, pôr, pôr! Puxa a nuca dele, puxa a nuca dele, não deixa eu trabalhar no padrinho! Aê, joga a perna pra trás, isso! Joga essa perna pra trás, vai dando pração aí! Joga a pração do joelho dele! Joga no peso aí, aê, joga o peso aí! Ganha a esgrima, ganha essa esgrima dele, ganha essa esgrima dele! A esgrima, João! A esgrima! Ganha essa esgrima dele aí, João! A outra! É o outro braço! Seu braço esquerdo! Seu braço esquerdo! Que vai tá passado! Esgrima ele, João! A esgrima, João! Eu já vi o dinheiro, tudo! Ó, João! A esgrima ele, você tá passado lá! É, a esgrima você tá passado! Aê! Cala a cabeça pro chão! Cala a cabeça pro chão! Com o braço esquerdo dele! Cala a cabeça lá! A fila dele! Você tá passado! Vamos tentar passar a cor! Aê! 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 Vai na costa, João! Vai pra costa! Olha João, não solta! Não solta! Não solta! Luta, Murilo! Luta! Solta a costa! Não solta! Aê! 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 Não solta, João! Aê! 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 Bora, wow! Bora, João! Bora! Boa, Murilo! Bebeiro! Hoje a pita é com sua conta! Fala aqui, Murilo! Fala aqui, chega Brasil aqui!